Agora vamos fazer a técnica que o pessoal, vamos supor, a ver se está lutando, o cara chuta a sua coxa, aí você pá, não, recebeu, recebeu, já tem que voltar de novo, pá, pum, pá, você vê muitos talentos fazer isso daí, levou o chute, pum, pum, já recebeu, já devolve, tá? Então você recebeu, a ver se tem que pode fazer, vamos fazer duas técnicas então, essa de bateu, bateu, pum, e vamos fazer assim também, chuta, pum, 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 tá? Então vai receber, vai dar dois, então cedeu, devolveu, vamos lá, isso, boa, isso, boa, bom, aí, tá bom, deu um, você chuta um, ele vai devolver dois, faz três vezes, e de novo, um, de novo, agora trocou, né? Agora você chuta um, ele vai devolver, agora ele chuta um, você vai devolver dois, vamos lá, vai, isso, isso, agora vai trocando, obrigado, gente, obrigado pelo apoio, é muito importante você dar um joinha lá, se inscrever no canal, dá uma força pra gente aí, aproveitar, né? Precisar a galera aí, beleza, gente? Obrigado aí.